Olá pessoal, eu sou o GKD, DJ, produtor e especialista dos produtos Pioneer DJ. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a controladora DDJ-1000, que é a melhor controladora já construída até hoje para o software Rekordbox. Antes de falarmos sobre equipamento, eu vou pedir para que você se inscreva, deixe seu like e faça qualquer pergunta sobre o assunto para que os nossos vídeos tenham um alcance maior, podendo ajudar mais pessoas. A controladora DDJ-1000 tem design específico para o software Rekordbox, lembrando bastante os CDJs Nexus e Nexus 2. Pela primeira vez foi replicado um mixer com os comandos exatamente iguais aos da série DJM, para que não exista nenhuma diferença entre um equipamento e outro. Outro ponto forte deste equipamento são os jogwheels, que agora vem com um display de informações no centro. Começando pelo mixer, o que fica evidente é a aparência exatamente igual aos da série DJM. Começando de baixo para cima pelo crossfader, aqui nós temos o Magvel Fader, que é o mesmo crossfader utilizado no DJM S9 e no DJM Nexus 2. É um crossfader especial, que suporta até mais 10 milhões de movimentos. Se vocês repararem também, a posição da pré-escuta, do volume do fone, é exatamente igual. Aqui nós temos o Mixing, que nos permite misturar os canais de pré-escuta. Aqui os faders de volume, nós não temos mais aquele volume do sampler, que vinha aqui no meio. O volume do sampler veio para cá, aqui para o lado esquerdo. Outra mudança muito importante é a seção de BeatFX, que é exatamente igual ao do mixer profissional. Antigamente nós tínhamos três opções aqui nos decks, agora nós temos uma opção só, exatamente igual. Nós temos o On-Off, o volume de level, a opção de endereçamento, de qual canal eu vou efetuar o meu efeito. Aqui eu tenho as opções de escolha de efeito. E nós temos quatro novos efeitos. Eu vou começar explicando o que é o Low Cut Echo. Na verdade, o Low Cut Echo, como o nome já diz, é um efeito de eco que atinge as frequências de médio e agudo, menos as frequências de grave. Outra novidade aqui é o Enigma Jet. O outro efeito novo é o Móbio Sal. E o Móbio Sal. E o Móbio Sal. E o Móbio Sal. São efeitos que dão aquela, uma sensação. E o Móbio Sal. E o Móbio Sal. E o Móbio Sal. E o Móbio Sal. São efeitos que dão aquela, uma sensação de caída e subida. Outra coisa importante, assim como o Noise, que é um efeito que não depende de ter alguma música no canal, alguma track no canal para ser acionado. O Móbio Sal e o Móbio Sal também são exatamente dessa forma. Eu posso acionar o efeito sem que eu tenha nenhuma música sendo reproduzida no canal. É um efeito que eu acho que de repente ele é importante para DJs de Open Format que querem fazer alguma transição de BPM de uma música e outra. Eu acho que é um efeito que é bastante útil utilizando dessa forma. Outra novidade da DDJ 1000 fica por conta do Jog Wheel e o display que nós temos bem no centro dos decks. Isso facilita bastante a visualização das informações da track selecionada no software. Por exemplo, aqui na parte de cima nós temos a ilustração, abaixo BPM, aqui ao lado eu tenho a tonalidade. Aqui nós temos a porcentagem de quanto eu altero na minha faixa. Aqui abaixo eu tenho o waveform completo. Logo abaixo do waveform eu tenho o QScoop que mostra o quanto falta de tempo para a próxima marcação. Aqui eu tenho a opção de tempo de faixa. Aqui ele me mostra o sync, qual que é o deck master. Por exemplo, se eu deixar esse deck master isso significa que todos os outros decks, se eu for utilizar o sync vai sincronizar em cima desta faixa. outra novidade muito boa para esse tamanho de controladora é o ajuste do Jog, que ele é exatamente igual ao ajuste do Jog dos CDJs 2000 Nexus e 2000 Nexus 2. Aqui também outra novidade é a busca, que é exatamente igual também as do CDJs. A opção de eu escolher qual tamanho do loop eu vou fazer, por exemplo, eu posso fazer no em alt. Antigamente os comandos de loop ficavam nessa parte do lado direito do deck e o pit ficava na parte de cima. Então eu tenho essa opção que é exatamente igual no CDJ. Eu tenho essa opção de quatro tempos. Aqui eu posso dividir e dobrar. Eu tenho a opção também de um botão dedicado para Quantize. O Quantize, para quem já viu vídeos anteriores, ele me permite fazer ações somente no grid da música, o que facilita bastante para fazer performances mais avançadas. Aqui eu tenho a tecla Sleep, que me permite fazer ações na música sem que ela pare de correr por baixo. Isso também já é uma opção que existe em outros equipamentos. O software Record Box desde a sua versão 5.0, ele possui 16 opções de pad. Então agora nós temos como mudar com botões dedicados essas opções. Então aqui eu tenho oito pads de Hot Cue e aqui mais oito. Certo? Aqui também nós temos a opção Keyboard. A opção Keyboard nada mais é o que? Eu posso usar algum sample, algum synth e usar os meus pads como se fosse um teclado de um piano. Ok? Então aqui também eu tenho os pad effects que já existiam, nas versões anteriores. O que mais que eu tenho de novo aqui? Aqui eu tenho Beat Jump e Beat Loop. O que seria a função Beat Jump? Eu posso usar essa função tanto para fazer uma marcação, enquanto a minha música estiver parada no cue, se eu quiser fazer uma marcação de cue, por exemplo. ou fazer algum salto enquanto a música estiver tocando. Aqui eu tenho a opção Sampler que já existia nas controladoras anteriores. E acionando a tecla Shift mais a tecla Sampler eu tenho uma opção secundária. E essa opção secundária da tecla Sampler seria a opção Key Shift. O que seria isso? Eu posso alterando o tom subindo e descendo o tom da faixa selecionada, por exemplo. Essa tecla que fica branca é o tom original. Outra novidade é a tecla Key Sync. O que seria essa tecla Key Sync? Ela sincroniza a tonalidade de uma faixa para outra. Por exemplo, eu estou tocando essa faixa e quero entrar com essa outra faixa na mesma tonalidade. Deixa eu escolher uma faixa aqui que não seja compatível harmonicamente. Por exemplo, vou fazer um loop aqui. Então, a partir do momento que eu aciono a tecla Key Sync, essa música, essa faixa selecionada, ela vai entrar no tom da faixa que está tocando, da faixa Master. Na parte traseira, temos saída Master 1, XLR, saída Master 2, RCA, buff monitor P10, 4 entradas de linha e 2 fono. 2 entradas USB, o que facilita na transição de um DJ para outro. Temos 2 entradas de microfone, uma P10 e uma XLR P10 e a nossa entrada para fonte de energia. Este foi o review da DDJ 1000. Para quem ainda não conhece o software, eu vou deixar o link do download aqui na descrição. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau.